Noite de Plantão Veneno, o delegado Fernando Rezende ainda se encontra aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Vamos conversar com ele aqui agora para falar a respeito do crime de homicídio que foi registrado na noite de ontem aqui na cidade. Delegado, o indivíduo foi preso e quais foram os procedimentos tomados pela sua equipe aqui no plantão? Pois é, o autor do crime, confesso, de ordem da Silva Souza, foi preso hoje por volta de 7h30 da manhã pelos policiais militares. Foi capturado dentro da sua própria residência, a qual na ocasião da prisão dele também foi encontrada e apreendida a arma utilizada no crime, o facão. Por conta disso, ele foi conduzido para o plantão para que fossem tomadas as medidas necessárias que, na nossa análise técnico-jurídica, decidimos pela autuação e flagrante dele pelo crime de homicídio, embora o homicídio tenha ocorrido ontem à noite, por volta de 8h da noite. Delegado, ele é um assassino, confesso, né? Mais de 30 facadas, não é isso? Pois é. No exame cadavérico, foram constatadas 23 perfurações. Ele, no seu interrogatório, disse que na conta dele, desceriam mais de 40 facadas na vítima. O que foi decidido para a sua autuação em flagrante foi justamente o fato de ter, além de ser um autor confesso do homicídio praticado contra o Sávio Carvalho Silva, ter sido encontrado com ele o instrumento do crime, que foi a faca utilizada para praticar o homicídio. Ele foi muito repetitivo, alegando que a vítima compareceu na casa dele armada, embriagada, com sintomas evidentes de embriaguez, por volta de 8h da noite de ontem, tentando arrebentar o portão de acesso à casa dele. Por conta disso, ele também se armou, abriu o portão e foi ao encontro da vítima. Segundo ele, a vítima partiu para cima dele inicialmente e ele agiu em legítima defesa. Isso na versão dele. A versão contrastante com a dele é a versão da companheira da vítima, que presenciou tudo, confirmou que a vítima tinha estado na casa do autor confesso, mas que o autor confesso estava na companhia de outros dois sujeitos, os quais também teriam participado do homicídio. No interrogatório do Diógenes, ele afirmou categoricamente, foi incisivo, de que a autoria do crime é única e exclusivamente dele. Ele é frio, né, delegado? Matou com mais de 40 facadas, como ele disse aqui, várias vezes em seu interrogatório, e ainda foi dormir, né? Pois é. Ele alegou também que continuou na cidade, não fugiu, porque na consciência dele, no entender dele, ele agiu em legítima defesa. Ele tem passagem, delegado, pela polícia? O interrogatório dele, perguntado sobre os antecedentes dele, ele disse que tinha praticado uma tentativa de homicídio na cidade de Pedreiras. E por conta desse crime, ele teria ficado seis meses detido no CDP daquela cidade. Em consulta ao sistema jurídico Consult, constatamos que ele responde a três ações penais. Duas na comarca de Pedreiras, sendo uma por roubo majorado e outra por furto qualificado, e uma na comarca de Zedoca, por tráfico de drogas.